Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein, hoje a gente vai dar aquela caçada, hein, mano, é, aqui tem um sistema de caça top, mano, top, 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 eu vou mostrar pra vocês como é que é esse sistema aí, mano, eu nunca mostrei, deixa eu vazar por aqui, aqui, sou policial, se passar alguém parar aqui, eu falo que sou policial, que se foda, vambora, tá longe pra caramba, mano, tá 8km daqui, velho, 8km daqui, a gente tem que, eu não sei se eu tenho que levar dinheiro na mão, eu já tenho as paradas compradas lá, tá ligado, tenho a licença, agora eu não sei se eu tenho que pagar pela arma também, cara, toda vez que caçar eu tenho que pagar pela arma, eu não sei se minha arma já fica lá reservada, É caro, mano, eu acho que você tem que desembolsar uns 10k, mano, só pra poder caçar, velho, que você tem que comprar a licença, que é 5.000, e mais a arma pra poder caçar, velho, é, tiozão, bora caçar, aí caçando, você pode pegar o bicho, E depois ir lá e vender, cara, a pele, vender essas coisas do bicho, é da hora pra caralho, mano, opa, passei direto, passei direto, um sistema muito massa aqui de caça, velho, mas tá longe ainda, então eu vou ter que dar aqueles cortezinhos pra poder chegar lá no local, mano, então eu já volto com vocês, Ai, rapaziada, tamo chegando aqui no local, pá, vamos deixar nosso carro estacionado aqui também, o cara acabou de estacionar ali, né, mano, tá, porra, não foi que encostei ele não, hein, mano, vou estacionar aqui, no local, pá, Já está destrancado, agora está trancado, vamos tirar o cinto, agora vamos ali no local da caça ali, velho, aqui que é o local de caçar, aqui eu tenho que pegar a roupa, Aqui eu não preciso pagar não, né, mano, eu já tenho licença, vou clicar aqui na cabine, e festa em grupo, porra de festa em grupo, desde isso não, né, Deixa eu chegar aqui no local, o que é isso aqui, começar a caçar, tá, botei a roupa, de boa, caça, cadê a arma? Calma aí, tiozão, sem encerrar a caça, não, o que que eu tenho que fazer aqui agora? Ah, aqui, ó, comprar munição, hum, eu tenho que comprar munição, mano, já que é descontado o dinheiro? Pronto, pronto, aí, já comprei, beleza, agora a gente vai comprar um veículo, Alugar um veículo, velho, pra gente poder caçar, pronto, ah, não tem que ter o dinheiro na mão, velho, porra, mas aqui que é arma de caça, rapaziada, E minha área de caçar é nessa região vermelha aqui, ó, tá vendo, aqui, ó, mano, vai ficar top, eu vou lá pegar o dinheiro pra comprar o carrinho de caça, tá, na moral? Então já volto aqui com vocês, só vou lá e pegar rapidão, velho, rapaziada, acho que tem alguém caçando, mano, acabei de chegar aqui no local, Tranquei o veículo, sai, 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 sai logo, tem alguém caçando ali, acabei de ouvir um tiraço, mano, Tem alguém caçando sim, certeza, vamos alugar aqui no nosso carro, esse carrinho aqui é top, mano, Ah, você já sabe que carro aqui é, né, que tá no banner, aí, ó, Tisão, aqui vai ter uma foto de uma frente aí, mano, ó, tem alguém caçando sim, mano, Tão alguém caçando aí, a gente vai achar esse cara, velho, vamos caçar, nossa presa tá aqui do lado já, mano, Como é que a gente vai poder ir lá em cima, cara? Botar aqui o cinto, rapaz, tem um cara metendo bala, mano, Cara, acho que eu vou deixar nosso carro aqui, subir a montanha, acho que é, hein, mano, Ah, esse carro aqui tem que subir a montanha, a gente tá com isso, pra ele e pra isso, né, velho, Acho que ele sobe aqui em cima, mano, Ah, sobe sim, mano, isso aqui é, é carro feito pra isso mesmo Deixar o carro bem aqui, ó Deixar ele aqui, de boa Agora vamos caçar, mano Tem um cara caçando aqui, tem que ficar esperto, velho, o cara tá espantando todos os bichos, velho Isso aqui é um foda Agora eu sei, não sei o que eu tenho que caçar, mano Quando ele ver o bicho, aí explota pra mim, tá ligado? Quando o meu personagem ver Vamos ver aqui que ele vai caçar, mano Pode estar lá do outro lado, e outro lado errado Os bichos, cadê os bichos? Esse tiro tá espalhando os bichos e tudo, mano É uma área grande, mano, pra poder caçar, hein Né, vocês acham que é fácil, mano? Tá aí, ó Mas é maneirinho, ó É um sistema novo, tá ligado? Pra caçar, velho Bicho, nenhum bicho aqui ainda Daqui a pouco a gente encontra o cara Essa portuela do outro lado eu tô ferrado, hein, mano Nada ali O cara espalhou tudo, velho Com esse estilo desgraçado Tá, porra, dá uma travadinha Opa, tô vendo um bicho cantar aí, hein Engraçado que agora que é pro passarinho aqui de casa Começar a cantar, porque eu tô no meio da floresta, né Pra dar aquele realismo O filho da puta fica quieto Aí é foda, né, mano? Não ajuda nunca Né, mano? Tá lá do outro lado esse bicho, hein, velho Pra poder caçar, hein Tá uma parada vermelha Será que é ali, mano, que eu tenho que ir? É porque, tipo, pra mim Mano, eu tô achando que Ô, caralho Nossa senhora Quase que eu caio aqui, velho Vamos lá naquela marcação vermelha Pra mim, aquilo ali era alguém dando um tiro, tá ligado? Mas eu tô achando que o bicho tá ali, velho Pra poder matar, hein Eu já tenho tempo que eu falei pra vocês que eu não jogo Então eu acho que aquela marcação é o bicho mesmo, velho Vamos ver Ah, ele mesmo Ó, se eu der um tiro na cabeça É GG, hein, mano Ah, que que é isso, mano? Aqui é o... Ó, o senhor dos rifles, tiozão Vamos pegar aqui o bicho Vamos pegar aqui O que que a gente vai fazer com ele? Vamos ver Cadê? Você tá loteando o cebo A gente vai pegar o cebo Vou botar aqui um pedaço dele aqui dentro Vou botar aqui e cortar ali e pronto Ó, você adquiriu carne de cebo Agora tem uma nova presa A nova presa tá lá em cima, mano A gente tem que pegar nosso carro Nossa, a gente tem que voltar no nosso carro Tá lá em cima, cara Tá, vamos voltar a pé por aqui Que é mais rápido, né Você viu, né? A gente já pegou uma carne de cebo Agora a gente tem que pegar É, fazer mais duas caças Vamos fazer mais duas caçinhas Porque aí a gente pega e E vai lá vender isso aqui, cara Tem como vender É só assim É ilegal? Não é, cara Aqui no servidor não é ilegal caçar Até porque o policial tá liberado A caçar, mano Se o policial tá liberado A caçar não é ilegal, né? Creio eu, né? Tá, deixa ele pegar o carro Ô, tô falando que tem gente aí, mano? Olha os pipocos, ó Daqui a pouco a gente encontra esse cara aí, velho Então já volto aí Ó, acho que é esse cara aqui que tá caçando Ele tá caçando também, ó Vambora lá, hein? Vamos lá pro local da caça A marcação fica em vermelho pra vocês Vocês não precisam nem de marcar nada, tá ligado? Ele já vai falando pra você Onde você tem que ir na área, né? Aí ele ir na área e você vai procurar o bicho Vambora descer por aqui Aqui é local certeza de caça, né, mano? Olha só que top esse sistema, velho Puta que pariu, hein? Pra falar que não é top o sistema de caça aqui Vambora pegar mais um bicho ali A gente tem que caçar mais um bichão, né? Tem muito local aqui, louco, velho Pra caçar Aí, já estamos chegando ali no local De boa Vamos ver que tipo de bicho agora a gente vai caçar, mano Podia falar, né? Naquela região tem tal bicho e tal Mas eu não sei se esse sistema aqui consegue fazer isso Mas seria maneiro Tá, vou passar aqui a ponte E daqui pra cá já tem bicho, mano Vou deixar nosso carro aqui, ó Deixar aqui pra não assustar os bichos, mano Vamos olhar aqui pra onde que tá os bichos Não tem ninguém lá Pode ter gente lá em cima Bicho lá em cima também, né, velho? Mas tomara que não, velho Não é que esteja aqui nessa estrada Tem peixe Deixa eu afastar um pouco a câmera Essa aqui eu vou matar de primeira pessoa, hein? Aquela lá foi de terceira Agora vai ser de primeira pessoa Vamos olhar aqui na borda do rio Pra ver se não tem nenhum bicho aqui bebendo água Esses bichos gostam de beber água, né? Vocês estão ligados? Quer dizer, qualquer coisa gosta de beber água, né? Se não morre Na real, acho que a gente só toma água Porque é obrigado, né? Se não morre Oh, caralho Mas não é esse bichinho que eu vou caçar, não Quando eu caço, fica aquela setinha vermelha, tá ligado? Mas se fosse, a gente tava fudido O bicho correu feito um desgramado Caralho, cadê esse bichão? É que a gente vai caçar, velho Será que ele tá aqui embaixo? Ah, ali, ali, ali Outro viado, outro viado Tá, primeira pessoa Não pode entrar muito ali, não, mano Senão ele se assusta Olha, ele tá ali, ele tá ali Matei ou correu? Correu! Não, não, não Fica aí Fica aí, fica aí Aqui vai ser mais difícil Porra, aí fodeu pra nós, hein? Filho da puta Correu pra caralho, mano Ah, mano Aqui é um Um Sniper Elite, cara Deixa ele lá, deixa ele lá Vamos pegar o carro Que isso, jovem É um Sniper Elite, mano Vamos pegar nosso carro ali Que a gente já tá um pouco longe, velho Caralho, vamos tirar assim, velho Puta que pariu Primeira pessoa Um pouco mais difícil, velho Não sei porquê, velho Ia ser mais fácil É porque fica É porque eu tô sem aparado fove Aí fica um pouco Muito próximo Muito aproximado Tá ligado? A câmera Vamos ver, vamos ver Tem que caçar mais um, hein? Ai, caralho Mas tá tão massa, né? Caçar, velho Vou caçando aqui, velho Aqui tem umas coisas que é caro E tem umas coisas que não, né? Tá ligado? Tipo, pele de eu não sei de quê Tem umas coisas que vai ficando mais caro Depois que você ganhar dinheiro Aí chegamos aqui no bichano Fazer o loot dele aqui Esse aqui é um servo Aquele lá também é um servo? Era um bambi? É um servo também, né? Esse servo aqui parece ser um pouco maior Carne de servo Uma nova presa foi rastreada Vamos ver aonde que é essa aqui Aí já manda pra nós aí, né? Ixi, é dois quilômetros daqui, mano? Onde que é isso? Nossa, lá em cima, velho Vambora Dois quilômetros Dois km Bom que a gente já conhece o local aqui, né? A área Ah, rapaz A gente já passa por dentro da favela? Ih, caralho Que favela é essa, mano? A gente tá passando Ah, tá Tô ligado Caralho, esqueci que tinha favela aqui Tem que passar rápido, mano A gente vai ficar na favela assim não, tisão A gente vai dar por isso Ainda a gente tá com a arma aqui, velho Vamos ficar esperto Tô sem cinto, tá? Já vi isso Deixa eu apertar aqui Pronto, agora tô de cinto Tá, vamos chegar lá no local Aí eu já volto Uh, chegamos, chegamos aqui no local Cheguei fazendo muito barulho Vai, vai, vai Bora Agora eu já não sei o que a gente vai caçar, hein? Será que é outro viado, mano? Quer dizer, outro servo? Vamos ver É, mano Isso aqui tá parecendo aquele jogo de caça mesmo, tiozão Caça, caça mesmo No meio da floresta aqui Tipo Bear Grylls, tá ligado? Estamos aqui na floresta Vamos fazer um Uma fogueira com dois palitos de fósforo Tá ligado? Aquelas coisas que Ninguém nunca pensa Vambora aqui Deve estar ali do outro lado, velho Deixa eu ver se tá aqui do outro lado Opa Tá alguém caçando aí, velho Tá ferrando comigo aqui, velho Os bichos saem correndo com esses tiros Cadê, mano? Caralho, tá tenso, hein? E aí, bichinho Cadê você, mano? Eu já tenho que caçar Aí, esses tiros aí Do cara caçando que tá me ferrando Os bichos saem correndo, tá ligado? Cadê esses bichos, velho? Cadê você, merda? Só vai descendo ali, velho Meu carro tá lá em cima, velho Vou ter que poder pegar o carro Vou ter que ir lá em cima Pegar o carro, velho Tá, essa aqui é a nossa última caça, né? É, três caças Então vamos Deixa o carro pra lá Tá alugado Tem que só pegar o meu Pô, mas a gente também Só tá rodeando a borda, velho Nossa, que susto, velho Cadê, cadê, cadê? Nada aqui Cuidado lá do outro lado da rua, mano Tem que caçar lá do outro lado, velho É ele mesmo, é ele mesmo É ele mesmo Três, dois, um Ai, meu Deus do céu Como eu tenho uma mira boa Caralhos Que tiraço, mano Esse servo aqui tomou, hein, velho Acho que tá na temporada de servo, mano Só tem servo aqui, velho Acho que é isso mesmo, né? Temporada E olha que tem servo Tem hora que não tem Ah, isso aqui tá sem chifra Aquele lá tinha chifre Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui Se é carne de servo ainda Carne de servo Vamos ver aqui a nossa mochila Minhas tralhas Nós temos três carnes de servo, mano Três carnes de servo Então vamos embora lá Vender Vamos ver quanto que a gente vai ganhar Acho que deve tirar uma grana boa, mano E o local pra vender é bem aqui, ó Cadê? É, caça Aqui, ó É, carnificina É bem aqui, ó Marcamos o local De boas Agora a gente tem que voltar E pegar o carro ali, mano Assim que eu pegar o carro Eu volto com vocês Bom, já que é caminho E a gente tá dentro De uma área da próxima caça Que vocês podem ver aqui Vamos caçar isso aqui logo, né? A gente já faz... É, já mata isso aqui De boa E já tá na nossa frente O que que é pra gente matar? Porco? É um porco Onde tá o porco? Ah, ali, ali, ali O porco ali Já era Caralho, eu falei aí Agora a gente matou um porco Vamos embora aqui Vamos ver o que a gente vai conseguir Se aplicar só a carne do porco Será? É, só a carne de porco, né? Caralho, foi um tiraço no porco, hein, mano? Deixa eu tampar um pouquinho aqui Que não pode mostrar muito sangue, não, né? No YouTube Sangue de mentira, né? Lógico É... Carne de porco aí, pronto Matamos um porco Agora a gente tá voltando pra área ali da caça E vamos pegar nosso carrinho Aqui, agora a gente vai vir aqui no local E vai apertar e encerrar a caçada Pronto Pegamos as armas e tudo Agora a gente vai lá pra aquele local Cadê meu carro? Ah, tá aqui Susto Vamos destrancar aqui o carro Você vê que aqui não tem aquele bug, né? Você pode pegar quantos carros quiser Depois você pega o seu Vamos destrancar Bota o simple E vamos lá pra aquele local vender essas paradas, velho Então... É 10 quilômetros, mano 10 quilômetros Então aproveitar Deixa o like aí, mano Não vai quebrar seu dedo não, tá? Deixa aquele likezinho Já se inscreve no canal Já tomei aquela multa Deixa eu mostrar pra vocês aqui F2 Minhas faturas Tenho duas multas por excesso Eu tenho que ter o dinheiro na mão pra pagar, ó Deixa eu ver, ó Pagar a fatura, ó Multa por excesso de velocidade Na data, tal, a hora, tal, mano Pagar a fatura Você não tem dinheiro suficiente É, eu tenho que estar com o dinheiro na mão Pra poder pagar Isso não faz sentido, não, hein? Admin, se estiver vendo aí Tá ligado que não faz sentido, né? O dinheiro tem que estar no banco mesmo Que eu não tô... Pessoal, o que é que adianta o dinheiro na minha mão? Como é que eu vou pagar, porra? Vou pagar pra mim mesmo? Então, se estiver vendo aí Dá uma atualizada aí Deixa o like, compartilha Se inscreve no canal aí E essa semana E a semana passada A gente só teve um vídeo sim Dia não, dia sim, dia não, né? Tipo, segunda, quarta, sexta Eu vou tentar, cara Na próxima semana aí Trazer todos os dias, né? De segunda a sexta pra vocês Igual sempre, né? Igual sempre eu fiz Mas, é isso É como eu falei pra vocês aí Na aba da comunidade lá Não tô me sentindo muito bem, mas Assim que eu voltar Eu gosto de fazer vídeo e Um pouco engraçado, né? O pessoal gosta de dar uma risada Mas, então, tá Tá, vocês entenderam Pode ser que semana que vem Já tenha vídeo Todos os dias pra vocês verem Deixa eu ir lá naquele local Fazer aquele cortezinho desgramado, né? Tá muito longe Então Pra vocês é rápido Pra mim, vai demorar Aqui, rapaziada Vou pegar o dinheiro aqui Vou mostrar pra vocês Como é que paga a fatura Deixa eu tirar dois mil aqui Dois mil e dezoito, né? Dois mil e dezoito Ó, certinho, né? Dois mil e dezoito Que é o tanto que a gente tem que tirar Pra pagar as duas Dois mil e dezoito Cadê? Faturas Aí, ó Vou pagar isso aqui Fatura paga E fatura paga Tá, agora eu não possuo mais faturas Também Quintei tudo Por que que eu tranquei, mano? Tava aqui Tá, agora vamos lá pro local lá Aí eu já volto Aí, rapaziada Chegando aqui no local Cara, tem que ter cuidado Que esse local aqui também faz coisas erradas, mano Não é só isso aqui não, mano Então eu tenho que tomar cuidado Pra não ter ninguém fazendo coisas erradas ali dentro Acho que tem alguma coisa de droga aqui dentro Vou vir aqui Apertar aqui Vendendo um produto de caça Ver quando a gente vai ganhar Uma carne de cebo foi duzentos e cinco Outra carne de cebo Duzentos e cinco Mais outra carne Duzentos e cinco E a carne de porco Cento e oitenta e oito Pronto Vedemos aí Ganhamos Duzentos e cinco Duzentos e cinco Duzentos e cinco Duzentos e cinco Duzentos e quinze Setecentos e quinze Oitocentos e dois Acertou Ah, miserável Oitocentos e dois Sei lá Acho que é isso aí Alerta Eu não tô de polícia no momento Então não tem como atender, né Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse aí foi um vídeo de caça Então Se quiser mais vídeos assim Deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E fui, mano Ó, luzvo Ó, luzvo Uvo Muito obrigado